Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão diz assim, diante de uma janela de vidro, uma pessoa observa a paisagem lá fora e vê também a sua própria imagem. Em relação à situação descrita, assinale a afirmativa que melhor explica o que a pessoa vê. Então, eu coloquei aqui uma ilustração mostrando o seguinte. Imagine que esse aqui seja o vidro da janela e aqui raios vindo do meio externo. A gente sabe que parte dessa luz é refletida e parte dessa luz é refratada. Então, eu posso dizer que esses aqui são os raios refratados e esse aqui os raios refletidos. Certo? Então, o que acontece? A letra A fala assim, a pessoa vê a paisagem lá fora por refração. Correto? E vê a sua própria imagem por reflexão. Correto? Então, a resposta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas. A pessoa vê a paisagem por reflexão, não é refração. Então, essa aqui está errada. Tanto a imagem, tanto a paisagem, quanto a própria imagem da pessoa são vistas por refração. Está errado. Tanto a paisagem, quanto a própria imagem são vistas por reflexão. Está errado. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.